Rapaziada, beleza? André PJ na área, mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Hoje a gente vai falar de operação no escuro. Aí você fala, operação no escuro, vai operar quem no escuro? Operar a mesa de som no escuro. Já já eu entro no tema, mas primeiro quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora no canal. Eu sou André PJ, produtor musical. Esse é o canal circuitativo dedicado à produção musical. Está aqui, você vai achar tudo sobre áudio, todos os macetes, para que você possa produzir um som com qualidade aí na sua casa, ou no seu estúdio, no seu banheiro, no seu planeta, na sua montanha, aonde você quiser, tá bom? Fique à vontade, qualquer dúvida é só entrar na nossa biblioteca do áudio, você vai achar um vídeo com certeza que vai te ajudar e vai tirar alguma dúvida. Vamos lá, nosso intuito é esse, abordar todos os temas e fechar por todos os lados. Vamos lá, então, operação no escuro. Para você que é operador de som, vai ser um toque legal. Para você que é um operador de som orgulhoso, também, você é engenheiro de áudio, que não quer passar vergonha, preste atenção. Vamos lá, você vai chegar no local, você vai operar um som para uma banda, foi contratado, você já trabalha com isso, e quando você chega no local, você depara com uma mesa que você nunca viu na vida. Aí você fala, porra, e agora? O que eu vou fazer? Hum, ferrou. Nunca vi essa mesa na vida, mas você não quer perguntar para ninguém. Então, aí, complicou mais ainda, ou então não tem ninguém para te auxiliar, o cara que montou não está mais ali no local. E agora, meu Deus do céu, o que você vai falar? Você vai ligar a mesa, certo? Procura o botão de ligar, você vai ligar a mesa, E você vai fazer o básico, cara, esquece compressor, esquece equalizador, esquece gauge, esquece DS, limiter, esquece efeitos, esquece essa coisa toda, porque você está lá, trabalha com a X32, você é um monstro na X32, mas hoje você pegou uma mesa que não tem nada a ver com a X32. Mas ela vai seguir os mesmos padrões do áudio, que é o quê? Fade, volume, e logo após o volume, equalização. Aí você volta lá para o sistema analógico antiguíssimo, que não tinha compressor, que não tinha nada, que você só tinha a mesinha de som ali com o equalizador, e o ganho, mais nada, para levantar e acabou. Então, você tem que voltar para essa ideia. Chegando nessa ideia, você vai fazer esse básico, você vai ir levantando, abrindo a bateria, abrindo a guitarra, abrindo o teclado, abrindo a voz, e você faz uma pequena mixagem ali só com os fades, tá? Você não precisa de mais nada, você não precisa de DDS, você não precisa de compressor, porque por enquanto você está passando o áudio, né? A parte criativa e lapidação vem depois. Então, nesse tempo que você estiver passando o áudio, você vai procurar ali o menu, porque se você está acostumado a mexer numa mesa digital, você sabe que a filosofia são bem próximas, né? Elas seguem o mesmo caminho. Então, você vai procurando naquele caminho ali, até achar o menu dela, e automaticamente inserir o compressor no canal, inserir o DS, inserir o gate, o que for naquele canal que você quer lapidar mais um pouquinho, para deixar o som com mais qualidade, devido ao local, talvez, muita reverberação, e às vezes o bombo da bateria está soando demais, aquele gravizão, né? e tem que dar uma secada com o gatezinho, para ficar um cortezinho na equalização. E a gente sabe disso, sabe como é que funciona, porque quem trabalha com isso, saca do que eu estou falando aqui. E quem não trabalha, está começando agora, tem que estudar bastante, tá? Tem que correr atrás, pegar videoaulas aí, e aprender esses macetinhos, porque se você chegar numa furada como essa, você está preparado, você chega com calma, vai ali abrindo os feitos, vai sentindo o som, devagarinho, como você já está acostumado, você com certeza rapidinho, você pega. Não vou dizer para você, que você vai ser um monstro naquela mesa no primeiro dia, não. Você não vai, você vai operar o básico do básico do básico. Você não vai ser um monstro, você é um monstro na X32, porque você opera na X32. Agora naquela ali você não é não. Você vai ser só um, apenas um cara que vai levantar a fade, pronto, acabou. Entendeu? Então é isso aí, basicamente isso, cara. Eu queria falar um pouco sobre isso, operação no escuro, porque já vem me perguntando há muito tempo, e se a mesa eu não conhecia a mesa? E se eu não conhecer, André, como é que faz? Eu tenho que pegar o manual na internet? Se você puder pegar o manual na internet, dar uma estudada e você souber a mesa antes de você meter a mão nela, é bom, né? Mas se você não fez, essa videoaula é para quem não sabe o que vai pegar pela frente, entendeu? Então é mais ou menos isso, mantenha a calma, que vai dar certo, você é bom, confie em você, no teu taco, que vai dar certo, meu irmão. E o projeto está aí mixando na escola, se você quiser ajudar o canal, como qualquer doação, não fique acanhado, pode mandar aí 50 centavos, que a gente está aceitando, tá bom? Um abraço, até a próxima videoaula aqui no Circuito Ativo, no seu canal Circuito Ativo, eu sou André PJ Produtor Musical, em breve mais vídeos, fica ligado, aí divulgue um canal para o seu amigo e toca no sininho, meu irmão. Fui!